Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? E que você gosta muito, copiou? É o impacto do meu saco, batendo na tua puta uba la la pumba ual la pumba ual la pumba dica, gabiga... Caboda na saco dica, gabo na saco E que você gosta muito É o impacto do meu saco Batendo na tua Batendo na tua Batendo na tua Batendo na tua Batendo na tua